Hello, my dear students! Olá, meus queridos alunos! Are you fine? Vocês estão bem? Bem, para a nossa aula de hoje vamos precisar da apostila, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas e régua. Are you ready to start? Estão prontos para começar? Page 16, página 16. Nós temos os months of the year, meses do ano. Então vamos praticar um pouquinho a pronúncia? Repeat. September, October, November, December. Very good! Agora vocês vão colorir os meses do ano. Next page, próxima página. Page 17, página 17. Nós temos uma activity, atividade. Vocês vão completar, my name is, meu nome é, vão colocar o nome completo. Depois, I'm years old. Vocês vão colocar a idade de vocês. Então, por exemplo, se vocês tiverem 10 anos, vão escrever 10. Se tiver 11, 11, e assim por diante, ok? My birthday is on, meu aniversário, é... E aí vocês vão completar com o mês, primeiro o mês em inglês, e depois o dia, ok? E aí vão colorir, happy birthday. Repeat. Happy birthday. Ok? Feliz aniversário. Page 18, página 18. Aqui nós temos uma outra atividade. Com months of the year. Months of the year. Messes do ano. Vocês vão observar os meses do ano em inglês. E vão colocar na ordem correta. Ok? É só escrever na ordem correta. Exemplo. O primeiro mês, o number one. Número 1. January. E assim por diante. Page 19. Página 19. E aqui temos a nossa última atividade dessa semana. Match the months of the year with the ordinal numbers. Repeat. Match the months of the year with the ordinal numbers. Então, na primeira coluna, temos os months of the year, os meses do ano. E na segunda, os ordinal numbers, os números ordinais. Então, vocês vão voltar para a página 10 da apostila, vão olhar, vão observar os ordinal numbers, os números ordinais, e depois vão fazer essa atividade. Ligando o mês ao número ordinal correto. Exemplo. Exemplo. January is the first month of the year. Janeiro é o primeiro. First. Primeiro mês do ano. E aí, vocês vão utilizar uma régua para ajudá-los. That's all for today. Por hoje é só. See you next class. Bye, bye.